Investir para gerar emprego, renda e desenvolvimento. Esse é o novo programa de aceleração do crescimento que foi lançado hoje no Maranhão. Para todo o país, o novo PAC tem recursos estimados em R$ 1,7 trilhão. A cerimônia de lançamento do novo PAC Seleções foi no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís, no Maranhão. E reuniu ministros, parlamentares, empresários e políticos locais. O programa conta com R$ 955,2 milhões em recursos públicos. E ainda reúne 16 projetos de transportes rodoviário e ferroviário, no valor de R$ 10 bilhões previstos para os próximos anos. O novo PAC traz também uma novidade. Traz a possibilidade dos parlamentares da bancada federal, no Senado, na Câmara, reforçarem as ações do PAC. Então, na área do esporte, por exemplo, nós temos esse modelo de areninha, que é o sucesso em todos os estados que foi implantado. Então, os senadores, deputados, que assim desejarem nos seus municípios, nas suas regiões, poderão reforçar. E essas emendas alocadas serão tratadas com prioridade com a gestão do PAC. O projeto anunciado em São Luís contempla também a construção de um complexo operacional da cidade e a modernização do parque logístico de serviços postais. A parceria entre os governos federal e estadual poderá impactar ainda na ampliação e melhoria de programas, como o Minha Casa Minha Vida na habitação e na modernização da mobilidade urbana. Na educação básica, com creches, escolas em tempo integral e ampliação do ensino superior. E também nos investimentos em cultura, transmissão de energia e expansão tecnológica. Além de melhorias na infraestrutura de abastecimento de água e esgoto e na área da saúde, com a construção de centros de diagnósticos e policlínicas. E para a liberação dos recursos do PAC Seleções, é necessário a apresentação de projetos até o dia 10 de novembro. O prazo é dia 10, então temos até o dia 10 para apresentar as propostas. Nós faremos a seleção com o máximo de rigor técnico.